Música Aqui mesmo procedimento, vou mover para o lado também Um pouquinho para o lado aqui Ok E agora podemos fazer essa primeira união Então vamos selecionar aqui os dois As duas edges Aplicamos o bridge Ok Aqui na lateral Nós vamos precisar aqui aplicar um ring Um connect Para poder unir essas duas edges aqui também Então vamos unir aqui através do bridge Unimos aqui também através do bridge E agora temos que finalizar essa união aqui Esses objetos Então para a gente poder finalizar Vou dar aqui um duplo clique Tiramos a seleção dessa parte de cima Vou arrastar aqui para frente Sem o edge constraint Veja que eu arrastei aqui para frente do meu objeto E vamos dar aqui agora um target weld Então um target weld nesses dois pontinhos Ou simplesmente aqui um collapse O collapse também funciona bem Porque ele vai achar o ponto médio aqui Dos dois objetos Vai unir os dois Então um collapse Aqui também um collapse E um collapse Aqui no centro do nosso objeto Mais uma vez ferramenta simetria Vamos lá em symmetry E veja que o suporte já está praticamente pronto Claro que depois ainda faltam os detalhes Mas a pior parte aqui já foi feita A parte mais complicada Vou aplicar aqui agora um turbo smooth Só para vocês verem o resultado E com o turbo smooth Nós já temos uma peça bem genérica Agora nós vamos voltar aqui Vou excluir esse turbo smooth Converter como edit poly E vou voltar agora alterando esse final dessa peça Veja que aqui no final dessa peça Vou tentar abrir essa imagem aqui para vocês verem Mas nós temos aqui um pequeno recorte Então temos esse pequeno recorte aqui Tenho que fazer esse pequeno recorte aqui nessa peça também Então vamos fazer um connect Vamos fazer um chamfer agora Ok Aqui eu vou aplicar um ring E um connect Central Tiramos essa seleção aqui Com muito cuidado para não excluir todo o objeto E agora eu tenho que achar uma maneira de fechar Primeiro eu vou fazer aqui Nessa parte eu vou aplicar um bridge Ou uma ponte Nessa ponte que eu acabei de criar Vamos dar um ring E um connect com três divisões E agora podemos fechar aqui a lateral Então eu vou tirar a seleção das laterais E executamos a ponte mais uma vez Mesmo procedimento do outro lado Tiramos aqui a edge E executamos a ponte Veja que o fechamento ocorreu perfeitamente E por fim Essa peça aqui Como vocês podem ver mais de perto Vou tentar aproximar aqui para a gente ver Ela tem aqui uma leve subida Ela não é retinha com o restante da peça Então aqui eu posso fazer o mesmo procedimento Vamos dar aqui um duplo clique E subir essa peça aqui Em relação ao restante do nosso objeto A partir de agora Nosso objeto vai ficar definido por divisões Então nós temos que criar mais divisões nele Para ele ficar aqui com essa forma bem definida Que nós chamamos aqui de forma bem definida no modelo Então antes de fazer isso Vou selecionar aqui algumas partes E vou editar Então primeiro aqui Selecionei Vou jogar um pouquinho para cima Muito cuidado Que temos que selecionar todo o objeto Todo o modelo E cuidado para não selecionar alguma parte lá atrás sem querer Então veja que aqui agora está mais suave Essa curva aqui está mais reta Aqui nesse finalzinho aqui também Eu vou fazer esse mesmo procedimento Vou jogar aqui Vou fazer uma curva mais suave E aqui também Vou jogar para dentro E vejam que a transição da curva agora Ela acontece de uma forma mais suave Isso aqui eu faço somente de um lado E depois como vocês já sabem Nós fazemos aqui o Symmetry Executamos a ferramenta de simetria Para poder aplicar do outro lado também E em seguida o Turbo Smooth Para poder concluir Agora nós vamos reforçar Essa malha Então para poder fazer o reforço Nós vamos utilizar um recurso aqui Decrease Recurso Decrease Ou Edge Crease Como nós chamamos aqui Simplesmente nós aplicamos um Crease Ou um endurecimento nessa Edge Temos aqui O nosso menu Crease Dentro de Edit Edge Então aqui para vocês verem melhor Vou dar aqui um looping Nessa seleção Veja que aqui a seleção ela parou Então significa que essa malha aqui Ela não está correta Como deveria ser Então vou fazer aqui o seguinte Vamos fazer primeiramente o Ring O Connect Aqui eu vou conectar essa parte desse objeto Vou conectar essa Edge aqui Através de um simples Connect Com o botão mesmo Aqui eu percebo que o looping Não está acontecendo Eu vou vir aqui com a ferramenta Cuts Vou recortar aqui em volta Vejam que agora nós temos aqui Mais uma vez aquele mesmo probleminha Que eu falei com vocês Sobre essa questão da continuação da Edge Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar com esse recorte aqui Até na parte mais baixa Digamos assim Vou finalizar nesse cantinho E aqui eu vou jogar para o meio Por que para o meio Daniel? Porque quando eu executo a minha simetria Essa parte aqui ela vai continuar também Então com a simetria Vai acontecer da mesma maneira Vamos aqui em Symmetry E veja que a simetria Ela corrige para mim a topologia De uma maneira bem dinâmica Bem rápida aqui Para a gente poder Concluir esse estudo Então convertemos mais uma vez Aqui com o Edit Poly Ressaltando para vocês A importância aí do uso Da ferramenta de atalho Quando você cria atalhos O projeto ele se torna mais dinâmico Como vocês puderam ver aí pessoalmente Deixa eu ver aqui essa imagem Se está tudo ok Aparentemente está Aqui eu posso fazer Mais algumas divisões Então vamos lá Primeiro passo aqui Vou selecionar essas duas Edges Aliás essas três aqui Vamos aplicar o Turb Smooth No nosso objeto Turb Smooth Volto aqui na seleção da Edge Ativo a minha opção Show and Result E aqui eu vou habilitar a opção Crease Como eu já falei para vocês aqui agora Então o Crease Como vocês podem ver Ele reforça a Edge Além do Crease Nós podemos também dividir o objeto Então posso voltar aqui no meu Edit Poly Tirar o Show and Result Vou mudar aqui um Ring Veja que eu apliquei um Ring no meu objeto Connect Vou deixar a conexão aqui bem próxima Da borda E ele vai suavizar essa transição aqui Mesmo procedimento aqui na lateral Vamos tentar executar aqui um Ring E ver o que que acontece O Ring aqui ele vai passar nesse entorno aqui do nosso objeto Vou executar aqui o Ring No Connect Vou deixar aqui o valor central mesmo E vou reforçar somente aqui nessa borda Então Habilitamos a opção Add Constrain Ok Visualizamos aqui o nosso objeto E vejam que Já mostrou aqui o nosso resultado Essa borda Aqui o mesmo procedimento Ring Observa por onde que esse Ring passa Tá É importante Veja que aqui ele cria uma seleção aqui de um quadrado Isso aqui Meio que me atrapalha Então eu tenho que fazer de alguma forma que esse Ring ele pare Até nesse ponto aqui Vou tirar esse polígono Faço um novo Ring Agora ele vai parar mais ou menos nesse ponto aqui Eu tenho que levar em consideração também Somente um dos lados Porque o outro Eu vou aplicar a simetria Então vou fazer o Ring aqui no Connect Dois segmentos Vou levá-lo até a borda do meu objeto Clico OK E Turbo Smooth Então já começou a aparecer aqui o nosso desenho O nosso detalhe aqui do objeto Volto aqui no Edit Poly Vou reforçar essa outra borda aqui também com o Ring Veja que o Ring aqui também virou uma nova confusão Ele gira aqui em torno do nosso objeto Mas eu não quero que isso aconteça Eu quero que ele meio que finalize aqui em algum ponto Então eu vou fazer com que ele finalize nessa parte aqui Mais uma vez Executamos o Ring Veja que ele finalizou aqui Porém aqui ele continua do outro lado Em algum momento aqui ele está girando Eu tenho que fazer com que esse Ring percorra somente esse caminho aqui Então que chegue aqui nesse outro ponto Eu posso excluir um polígono Agora sim Executamos o Ring Perfeito Damos aqui um Connect com valor 2 Também Poder reforçar essa borda aqui Aplicamos o Turbo Smooth E veja que o objeto agora já está melhor Está bem formado Esse finalzinho aqui é uma opção bem interessante Aqui eu vou fazer essa união dessa Edge Através de um Bridge ou uma ponte E veja que ficou dois triângulos Um triângulo embaixo e em cima Vamos dar um Cap Vou selecionar essas duas Edge aqui Dar um Connect Connect com valor 1 somente E vou reduzir aqui através da escala E agora, se vocês notarem bem Nós temos um objeto aqui que é um quadrado Mesmo que esteja bem aqui esticado Mas ele ficou com 4 lados Então isso aqui que é o importante para o nosso modelo Vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez Veja que ele vai deformar bastante aqui no final Se eu não quiser essa deformação Eu posso executar aqui um Connect também Eu vou selecionar tudo Vamos dar um Connect Esse Connect aqui eu vou jogar ele bem Deixar ele bem no meio aqui nesse momento E depois eu arrasto Utilizando a opção Edge Constraint Eu arrasto ele mais para o final Aqui nesse pontinho aqui nós vamos dar um Collapse Eu vou dar um Collapse nessa parte aqui E um Collapse nessa parte aqui Agora mais uma vez Turbo Smooth E veja que o nosso objeto Ele já está com a formação bem melhor aqui Volto no meu Edit Poly Aqui eu tenho um Polígono Então temos aqui 4 lados Aqui também está tudo certo Nessa parte aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um recorte Vindo desse centro Veja que o recorte finaliza bem aqui E esse Polígono aqui eu vou jogar Para baixo Essa Edge aliás Aqui eu posso remover Essa seleção Para a gente poder remover a seleção Eu vou excluir aqui Duplo Clique Mesmo excluindo ali Não adiantou muita coisa Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer um recorte aqui Só para não dar o giro Mesmo assim o giro ainda continua acontecendo Então eu vou excluir manualmente Para ficar mais fácil Ctrl Remove Ctrl Remove aqui também Vamos executar aqui o Turbo Smooth agora E o que o Turbo Smooth ele executou bem aqui No nosso caso Nessa parte aqui Vou dar um Cap Aqui eu tenho que pensar Como que eu vou fazer essa continuação Desse objeto Tenho que imaginar aqui alguma forma De resolver aqui esse Esse pequeno problema Eu já estou imaginando aqui Algumas maneiras Mas enfim Essa parte de baixo Do meu objeto Eu posso fazer aqui Mais ou menos No mesmo princípio Que eu fiz Essa outra aqui anterior Essa outra parte Que nós fizemos aqui Uma saída Aqui como vocês podem ver Ele finaliza aqui Mas eu posso A qualquer momento Por exemplo Fazer isso aqui Ligar ele E jogar para o meio Ou simplesmente aqui Jogar ele para baixo Então vamos tentar aqui Importante ressaltar Galera O pessoal que está assistindo Há mais tempo o vídeo Já chegou até esse momento E está percebendo Essa dificuldade aqui É que eu não estudo antes Eu não faço esses modelos antes Justamente por isso Porque o interessante É nós resolvermos o problema E vocês acompanharem Como é a resolução do problema Para vocês também entenderem Como que vão resolver Os problemas de vocês Na hora que isso acontecer Então isso é a parte Mais importante do estudo Por isso que eu evito muito Fazer esse estudo prévio Fazer essa modelagem prévia Quando nós vamos fazer Um artigo desse Então voltando aqui Vamos arrastar para o lado Mais um pouquinho Essa base aqui Ela realmente Virou aqui para a gente Um problema Porque nós Temos que fazer uma saída aqui Mas por enquanto Eu não estou conseguindo Visualizar uma saída Tenho que pensar aqui Como sair com esse pontinho De vertex Eu vou fazer o seguinte Vamos tocar aqui Vamos fazer um target weld Esse ponto de vertex aqui Eu tenho que tentar sair Com ele Mais ou menos nessa parte Então vamos fazer aqui Um control remove Agora sim Vamos dar um connect E vejam que nós vamos Bem lentamente Nós vamos criando aqui As saídas Agora sim Funcionou Então a outra simetria Que vocês não precisam Se preocupar Porque como eu já mostrei Para vocês A simetria Ela corrige Essa malha Então nós vemos aqui Que a simetria Ela já faz Essa correção Para a gente Vou aplicar o Turbo Smooth Mais uma vez Vamos ver aqui Como que está ficando O nosso objeto Agora falta Reforçar essa borda Aqui Essa borda aqui Ela está muito suave Então volto aqui No meu modo De adição Vou fazer aqui Um ring O ring Ele está acompanhando Aqui o meu modelo Perfeitamente No entorno Então vamos fazer aqui Um connect Agora Vou jogar esse connect Bem próximo da borda Então faço o ring Na parte de baixo E conecto bem próximo Da borda aqui Então eu estou evitando Usar o Edge Crease Porque nesse modelo Aqui ele vai ficar Mais interessante Se eu trabalhar Essa parte de divisão Então vejam Que ele vai ficando Bem bacana E está bem parecido Agora com o nosso modelo Lá da fotografia Já temos aqui Esse formato Vejam que aqui Nessa parte Deformou um pouco Então vou voltar aqui Vou fazer aqui Algumas divisões Alguns connects Então primeiro Eu vou jogar um connect Aqui bem próximo Da borda Ok Depois eu reforço Essa malha aqui Com alguns connects Então vejam Que eu vou colocar aqui Por exemplo Cinco connects Vou deixar próximo Da borda Aqui nesse final Eu vou fazer O mesmo procedimento Só que antes De finalizar aqui Eu vou fazer o seguinte Vou reduzir aqui Um pouquinho Bem pouco Vou utilizar o FFD 3x3 Vamos tirar aqui O Turbo Smooth E com o FFD 3x3 Com o Control Points Eu vou jogar um pouquinho Aqui para o fundo E vai dar esse efeito De suavização Agora sim Convertemos com o Edit Poly E voltamos aqui A conectá-los Vou colocar aqui Dois segmentos Vamos jogar aqui Bem próximo Aqui a extremidade E reforçamos aqui O centro do objeto Também Então vamos dar Um Ring Um Connect Dois segmentos Aqui também Bem próximos As extremidades E para finalizar Damos um Ring Um Connect Vamos ver o Ring Aqui não funcionou Agora sim Connect Eu vou deixar Esse Connect aqui Com um segmento E vou deixar próximo Ao topo Aqui do meu objeto Então vejam aí Que mais uma vez Turbo Smooth Vamos colocar aqui Três segmentos E a nossa peça Foi perfeitamente criada Como vocês podem ver Aí A partir de agora Nós podemos adicionar Os detalhes Utilizando o Displacement Só que isso Não vamos tratar Nesse assunto Que aí já é Mapeamento e texturização Mas vocês vão ver Que aqui na frente Tem um copinho d'água Um símbolo Do copinho d'água Que nós podemos utilizar Bump ou Displacement E aqui no fundo Nós temos algumas marcações Que seria aquela outra imagem Então aqui temos As marcações Que é um triângulo Temos aqui Alguns retângulos Losângulos Aqui no caso Que reduzem Aqui esse formato E temos duas bolinhas Isso tudo aqui Pode ser feito Utilizando o recurso De Displacement E também o Bump Mas eu vou deixar Isso aí pra vocês Brincarem um pouquinho Que o nosso formato Aqui já está Bem avançado E o tempo também Então temos aqui Um modelo Bem interessante Se vocês quiserem Consertar Eu vou deixar Esse modelo disponível Aí vocês podem Baixar esse modelo E fazer as alterações Necessárias Por exemplo Aqui eu estou tirando Essa aproximação Desses pontinhos De vértices E aqui temos O nosso modelo final Bem galera Mais uma vez Vou deixar Esse vídeo De contribuição Espero que vocês Tenham gostado Desse novo artigo Eu deixo Um enorme abraço A todos E aguardo vocês Na próxima videoaula Aqui do site GFX Total 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 GFX Total